E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, galera. Aconteceu uma coisa, mano, muito ruim. Aconteceu uma coisa que me deixou muito assustado aqui, que é com a minha nova moto, a CB1000. Galera, tão vendo aqui essa CB1000 zona aqui, mano, que eu comprei esses tempos atrás aí? Moto tá tão nova, mas tão nova, que ainda, véi, nem tem placa, tá ligado? E aconteceu uma coisa com ela muito chata, véi. O motor dela começou a bater. Mano, quando foi ontem, tá ligado? Eu saí com ela, fui dar uma volta, fui lá na casa nova dos meus pais pra ver como que tava a reforma lá da casa. E na volta, na hora que eu tava chegando aqui em casa, eu ouvi um barulho muito estranho no motor. Um barulho, assim, muito estranho mesmo, sabe? Tipo, e depois eu saí com a moto ainda, achando que o barulho ia parar, mas o barulho não parou. Inclusive, bem na hora que eu notei que o barulho não tinha parado, eu mandei esse vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, lá pro Paulinho, que é o meu mecânico. E, mano, olha o videozinho aí. Escuta bem o que vocês vão ouvir pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ô, Paulinho, tá achando que o CB1000 tá batendo, hein, mano? Vocês viram, né, mano, o jeito que foi? Então, foi bem esquisito, mano. Na hora que eu cheguei em casa, o Eduardo também reparou no barulho. Fala aí, não foi um barulho estranho, velho? Barulho alto, feio. Tipo, como que faz? Imita o barulho? Então, sabe o que que é a parte mais estranha de tudo? É que agora parou, mano. Agora parou, tá ligado? Só que eu acho que vai voltar. Eu conversei com o Paulinho meio por cima, sabe? Mas eu vou levar a moto lá pra ele, né, mano? Vou levar lá pra ver o que que a gente faz, né, mano? Garantia, eu acho que a moto não tem mais, porque eu remapiei ela e troquei o escape. Teoricamente, perde a garantia, né? Então, não vou nem tentar lutar contra isso, né? Só vou perder meu tempo, né, mano? Acho melhor você levar lá, o Paulinho entende, que ele é perigoso, mano. O Paulinho acho que é melhor que os mecânicos da Honda. Só tenho certeza. É, então. Mano, vai ter erro, velho. Acredita nisso ou não? Que o negócio começou a bater? A CB? É, começou a bater. Mentira. Não tô zoando, filhão. CB bom. Como assim, velho? É, é Honda, né, velho? Meu Deus do céu. É Honda, né? Honda é mesmo a marca da Hornet, né? Ah, eu tenho uma coisa. Ó, eu vou ligar aqui pra vocês verem, mas nesse momento aqui, mano, eu acredito que não vai fazer o barulho, porque eu acabei de ligar ela pra manobrar aqui e não fez o barulho. Vamos dar uma ligadinha, ó. Não tá fazendo o barulho, tá ligado? Não tá fazendo. Ontem fez o barulho, então eu vou fazer o seguinte, vou levar a moto lá pro Paulinho, hein, porque de qualquer forma, o barulho tava vindo de dentro do motor, então tava batendo alguma coisa e vamos rezar pra que não seja válvula, porque se for válvula, vai ter que abrir o motor dela e vai ter que retificar alguma coisa. Então, nesse momento aqui agora, vamos levar a CB1000 Zona lá no Paulinho. Já me ajuda aí, ó, com o coceiro da CB1000, deixando o like desse vídeo, se inscrevendo no canal pra fortalecer nós aqui. Tamo em rumo 14 milhões de inscritos, então eu conto aí com a ajuda de vocês, hein? E lembrando aí, ó, quem tá perguntando onde compra essa camiseta aqui tá no meu site, no primeiro link da descrição desse vídeo, loja021.com.br. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então corre lá e garante aí a sua blusa, seu moletom, tem vários outros modelos, até roupa feminina tem lá no site agora. Então, ó, corre lá pra você conferir. Pegar a CB1000 Zona aqui, mano, vou ter que ir rodando com ela, porque, nossa, vai até colocar na carretinha e tudo. É só ir bem na moralzinha. Ó, a cara tá esquisita pra ligar, não sei, tá ligado? Tá estranho, mano, tá estranho. Então, velho, vamos fazer isso. Vamos levar ela lá na oficina do Paulinho agora, meu amigo. Bom, já tô na rua. Complicado isso aí que aconteceu com a moto, mano. Aparentemente parou. Eu acabei de ouvir um tech, mas já parou, sabe? Mas, mano, se for válvula, de qualquer forma, tem que levar lá na oficina, porque se tiver batendo válvula mesmo, vai pegar e piorar, mano. Vai piorar, sabe? Mano, vocês viram no vídeo, como que batia, mano? Como que batia? Tipo, batia muito, velho. Então, vou bem na manha aqui com a moto, velho. Bem na manha mesmo, sabe? Deixar o giro bem baixinho. Tô aqui 2.000 giro, tá ligado? Porque, nossa, mano. Esse negócio aí me deixou bem assustado, hein, velho. O que aconteceu aí? Na CB1000 começar a bater, mano. Uma moto tão nova. Tá com 760 km rodado só. Né? 760 km rodado. Bem agora que... Que eu ia pegar, ia envelopar ela, ia mudar a cor dela, ia ficar um negócio louco. Tomara que não seja nada grave e que não atrapalhe aí nossos futuros planos com a CBZona, né, mano? Tomara que não atrapalhe a gente aí a fazer o que nós temos que fazer com ela. Tomara mesmo, mano. Tomara mesmo, sabe? Porque, velho, essa moto aqui, ela é muito zica, pra estragar assim, né, mano? Uma motona dessa, velho? Uma motona dessa, tá ligado? 2020, mano. Dá pra se sentir bem de leve a batidinha, mano. Talvez seja na hora que esquentar mais, velho. Porque, tipo assim, eu lembro que o barulho começou na hora que o motor já tava bem quente. Ainda não tá 100% quente, tá em 79 graus. O normal é 90 e poucos, né? Chegar até 100 graus. Vamos ver na hora que esquentar aqui se vai fazer o barulho, mano. Tá dando uma batidinha já. Tá dando uma batidinha. Na hora que ele chegar na oficina do Paulinho, com certeza, vocês vão conseguir ouvir. Com certeza, vocês vão conseguir ouvir na hora que chegar lá na oficina do Paulinho, mano. Porque tá fazendo um barulhinho já. Principalmente na hora que sobe o giro. Na hora que se acelera assim, parece que dá uma batidinha mais forte, mano. Que judiação, velho. Que judiação da CB1000, hein, mano? Mike cupim de ferro? Será? Mano, não era pra ter acontecido isso, né, velho? Não era, velho. Mas de qualquer forma, vai tentar resolver, né? Vamos ver o que pode ser. Talvez seja até alguma outra coisa. Sei lá, alguma peça que tá solta. Alguma coisa do tipo, né, galera? Ó, tá batendo. Tô escutando o barulho bater tipo por aqui, ó. Bem de levinho, mas tá, mano. No vídeo tava bem mais alto. Eu acho que é conforme a moto esquenta, velho. Acho que é conforme a moto esquenta que vai começar a aumentar. Bom, mas é o seguinte, mano. Vamos acelerar até lá no Paulinho pra nós ver aqui o que vai ter que ser feito na CBzona, mano. Vamos lá. Chegamos. E o barulhinho tá... tá que tá, hein, mano. Tá aumentando aqui, parece. ai, ai, ai. Oxi, o que aconteceu com você? Cortaram. Arrancaram o seu cabelo? Arrancaram. Meu Deus do céu. Tá diferente, velho? Ficou diferente pra caramba. 10 quilos de cabelo? Meu Deus do céu, mano. Se ele vir e foi campeão, eu tinha prometido. Se o seu filho fosse campeão na corrida, você ia cortar o cabelo? Ah, ele teve que cortar, então, hein. Aí, boa, hein, campeão brasileiro? Aí sim, parabéns pra vocês, né, velho? Da hora. Ó o campeão ali, ó. Parabéns, mano. É nóis. O negócio tá batendo, velho. Você viu no videozinho que eu te mandei lá? Você viu que, tipo assim, agora ela tá batendo menos, velho. O que você acha que pode ser aí? Pistão? Ela nem pega, ó. Dificuldade pra ligar. Ô, tio, eu acho que é cabeçote, mano. Eu acho que essa pastilha saiu do lugar. Torado o cabeçote? Não, não, não. É que você tirou de giro, certo? Tá. Aí a pastilha... Aí a pastilha, que é o que regula a válvula, ela tem um alojamento dela. Ela deve ter saído junto do alojamento, entendeu? Não dá pra andar, não? É, você entendeu? O alojamento, a pastilha... Eu entendi esse não dá pra andar, não. Mas então, tipo assim, não é pistão que tá batendo, né? Se fosse pistão ali... É válvula. Se fosse pistão, ia bater diferente? Como que ia ser? Não, não para. Não para daí? É que diminuiu agora? É, então, parou no video que eu te mandei. É, não, não. O negócio tava... Não, não, não. Não é pistão, tio. E sabe o que foi estranho? Ah. Que começou a bater na hora que eu entrei dentro de casa. Não foi na rua. Então, mas você cortou o giro? Um tempo antes. Então, então isso é isso. Foi no corte? Foi no corte. Tudo culpa do corte de giro? É. Ô, louco. Ô, CB meu. Não aguenta não, cortezinho? Tio, igual a XJ, velho. Esquece. XJ é tanque de guerra, irmão. Mas, hein, isso aí é coisa simples? Sim. Tem que abrir o motor. Mas é... É... É simples. Então, provavelmente... Ainda não quebrou. Provavelmente... Ela só te deu um aviso. Provavelmente não tem que retificar nada, você acha? É regulagem de válvula, pra você entender melhor. Hum, Arno. É só regular... Ah, isso aí acontece na Titan Direto, então? Não, então menos mal, né? Não, tá tranquilo. Mano, que dói, hein, velho? Não, vamos ter que desmontar o cabeçote, entendeu? Ah, mas eu confio, entendeu? Igual eu falei pro Ian aqui, ó. Acho que o Paulinho é melhor do que os mecânicos da Honda. Ah, isso aí é certeza. Não confio, entendeu? Não confiaram. Melhor, não sei, mas nós se dedica bastante. Então, ô, ficou diferente esse cabelo. Você viu? Não é mais o mesmo Paulinho Superbike? Não, deixa eu crescer de novo. Quanto tempo eu crescer agora? Até agora antes? Oito anos. Nossa! Oito anos. Foi por boa causa. Foi por boa causa. Ele apostou lá que se o Felipinho ganhasse em primeiro no Campeonato Brasileiro, ele ia cortar, aí ganhou. E ele ia pintar o cabelo de branco. E o Felipe pintou o cabelo igual o da Xuxa. Não era o pivete. Ei, você tá ligado que você não pode entrar na piscina agora, senão fica verde, né? Pode, né? Ó, aconteceu o curso cidadão ali, ó. Ficou verde? Ficou verde. Nossa, mano. Tá na moda, tio. Tá na moda. Vou fazer esse do meu. Vou fazer o meu também. Vou fazer do meu, vou ficar parecendo o velho da lancha. O pouquinho que sobrou. O velho da lancha. Ô, Paulinho. Vou deixar a braba aí, então, né, velho? Ó, final do ano chegou, né? Todo mundo vai tirar férias. É, eu vou também, né, tio? Dez diazinhos. É, em janeiro. Porto Rico. Em janeiro, nós voltamos aqui pra nós resolver isso aqui, né? Demorou. Você vê o meu zona aí, ó. Vai ficar aí. Deixa ela guardadinha aí com nós. E... Pra ir pra cá ela agora, só na que vem também, né? Melhor, né? Porque não vai dar ali pra andar, né? Não tem como... Se continuar rodando, vai dar merda, né? Se dá um corte de giro, então, nem se fala. Você é louco. Não, é uma acelerada forte, perigo de descer tudo. Aí acabou com tudo. Aí fulhou. Aí acabou com o motor. Então, pode ficar tranquilo. Vou deixar ela aqui já, ó. Você já abre ali, vê o que aconteceu mesmo. Você bebeu o zona, precisa de um talento. Na motinha nova, né, vai ser. Acho que o Noizão já faz um videozão. 750km. Acho que pode ser alguma coisa que foi mal montada na fábrica, alguma coisa. Escapulha o negócio desse jeito mesmo? É corte de giro. Ô, louco, mas que nem isso. Dá do Bruno lá, arrebentando o corte de giro, saindo fogo, dois metros de fogo. Sorte, tio. É sorte mesmo? Sorte. Pode acontecer? Pode acontecer. Aí, rapaziada, já fica a dica aí pra vocês aí também, ó. É sorte. Dica pra vocês aí. E às vezes, o que acontece? A regulagem de válvula é de cada motor. Não é um negócio padrão. Aham. Entendeu? Tem que... É um profissional que regula e entrega o motor. Eu ainda acho que regularam mal, então, na hora de fabricar a moto, hein? Às vezes, eu acho que fica um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais justo e acontece. É, ô Ian, a culpa tem que ser da Honda. Não pode ser minha. Não. Não destruiu nada. Você cuida. Você cuida. Pô, mas sério. Você é um pin de ferro. Véi, foi dois cortezinhos simples, véi. Que eu acho que aguentou bastante. Tá sem moral, hein, mano? Pô, mano. Meu Deus. Ei, eu fui na casa da minha mãe, na casa que tá reformando lá, voltei. Dei... Não, mas foi, véi. Foi o store de ontem. Essa moto, essas motos, não aguentam igual a XJ. XJ é uma lenda mesmo, né? XJ é um tanque de guerra, irmão. Por isso que eu não dou fim na minha XJ. XJ vai ficar comigo pra sempre. E o motor vai durar pra sempre também. É tanque de guerra. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de ser ocorrido, o que aconteceu aqui. Vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Segue lá no Instagram. Segue o Paulinho lá também. Tá aparecendo aí em cima. Paulinho Superbike. E bom, vamos sair desse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.